11 novos vereadores farão parte da Câmara de Porto Alegre, renovação de 30% no Legislativo Municipal. Dos 31 que buscaram a reeleição, 25 se mantiveram no cargo. É o caso da vereadora mais votada, Fernanda Melchiona, do PSOL, em um parlamento que terá mudanças na distribuição das cadeiras. O PMDB foi o partido que conquistou a maior bancada na Câmara de Vereadores, com 5 cadeiras. Uma a mais que na legislatura anterior. O Partido Progressista ficou em segundo com 4 cadeiras, também crescendo uma. O PT perdeu uma e caiu de 5 para 4. O PTB manteve as 4 vagas. O PSOL conquistou mais uma, ficando com 3. O PDT, a bancada que mais reduziu, saiu de 7 para 3 cadeiras. O DEM, que tinha uma, passou para duas. E o PRB e o PSB mantiveram as duas cadeiras. PSD, Rede, PR, SD, PROS, Novo e PSDB conquistaram uma cadeira a cada. Dos 36 vereadores de Porto Alegre, 25 se reelegeram. Quatro são mulheres. Três já tinham mandato. Entre elas, Fernanda Melchiona, do PSOL, a vereadora mais votada do parlamento da capital gaúcha, com 14.630 votos. Fernanda está no terceiro mandato e veio dobrando o número de votos a cada eleição. Ser a mais votada entre 600 candidatos tem um peso político muito grande. Mas desconversa sobre uma possível candidatura já em 2018. Eu vejo a necessidade de fazer um mandato muito forte, uma oposição firme aqui na Câmara de Vereadores. Nós queremos honrar esses votos e fazer do nosso mandato uma trincheira de esperança e de resistência. Nós não estamos pensando nas próximas eleições. Nós achamos, aliás, que essa lógica de muitos que fazem da vida ou da política uma carreira é uma lógica equivocada. Nós acreditamos que a atividade política tem que ser por ideologia e por vontade, de fato, fazer as grandes mudanças que o povo precisa. O segundo vereador mais votado de Porto Alegre foi Mauro Zacher, do PDT, com 13.551 votos.